Gente, manda passear, porque ninguém é obrigado a estar numa relação onde é desrespeitado, assim, na maior, na cara dura, pelo amigo e pelo parceiro. A Vânia me disse o seguinte, a amiga dela está dando em cima do namorado. E agora? O que ela faz? O que ela deve fazer? Bom, primeiro, assim, não é tua amiga, né, Vânia? É tua amiga? Acho que não. De amiga não tem nada. Segundo, eu não sei como é que ele está reagindo. Se ele já percebeu ou se ele não percebeu, se ele está dando corda, se ele não está dando corda, se ele está achando engraçado, se ele não está achando engraçado. Isso você não deixou claro pra mim. Mas que você não sabe o que fazer e que você, claro, está muito magoada com um negócio desse. Quem não estaria? Primeiro, não é tua amiga. Pronto. Não sei como que você está tratando com ela sobre isso. Não sei se vocês já estão falando francamente sobre isso. Ou você está fazendo de conta que não percebeu. Porque, às vezes, fica aquela situação meio maquiada, né? Ah, não sei se eu não... Fazendo de conta, eu não percebi, não estou percebendo, papapipa, papapá. Bom, o que eu acho é o seguinte, primeiro você deve confrontar, sem dúvida, sem dúvida. Não, eu não deixaria barato. Eu chamaria a figura em questão e diria, escuta, você está tendo um comportamento que eu estou achando muito estranho. Você está dando em cima do fulano, do meu namorado, sei lá como é que é. Se ela nega e você tem certeza, pior ainda. Você vai ter que dizer, olha, então é o seguinte, você está negando, mas eu acho que sim. E como eu acho que sim, eu exijo que você me respeite. Eu não quero mais você com esse tipo de comportamento. Já que você nega. E se você nega, então, para comprovar que você está falando a verdade e eu estou inventando histórias, eu não quero mais esse tipo de comportamento. Agora, se você, se você ao confrontar, falar com ela e ela diz para você, olha, não, não é bem assim, é porque eu estou interessada nele. Bom, primeiro você diz, eu acho, é um absurdo, né? Uma amiga, entre aspas, falar isso. Mas tem mulher que é cara de pau, sabe? Que vai e fala assim, não, mas por quê? Porque, sabe, que daí, gostei dele, não tenho culpa, nananina, nananá. Tenho culpa sim, porque a gente quando vai, começa a sentir uma coisa assim, se tem respeito pela amizade, a gente se afasta. Sabe por quê, gente? Porque nada é mais importante, o maior tesouro da nossa vida são os amigos. A amizade, a amizade verdadeira, né? Não esse tipo desse caso aí que está acontecendo com ela. Os amigos, os amigos são verdadeiros tesouros que nós temos nessa vida. O amigo é a família que nós escolhemos. Amigo é mais importante que o parceiro do relacionamento, porque os parceiros, o relacionamento envolve sexo, envolve um monte de coisa. Vai e vem, o amigo trilha a vida com você. Obviamente que essa moça não serve, se você estiver certa, claro, né? Não sei também. Essa moça não serve pra ser sua amiga, ela não trilha a vida com você. Eu acho que você deve sim dizer pra ela, eu exijo que você pare, exijo que você me respeite, que você se afaste da nossa vida. E pôr um ponto nisso. E mais, dependendo do comportamento dele, em função das investidas, que eu não sei quais são, que é por isso que eu gosto de conversar com as pessoas, porque aí eu posso perguntar, a pessoa pode me responder, porque só assim eu fico muito no ar também, não é? Dependendo da resposta dele, você diz o seguinte, por que você tá agindo assim? Você não respeita o nosso relacionamento? Você não tá mais... Se ele não quiser mais continuar, se ele começar a dar uma de engraçadinho, se sentir o rei da cocada, nã-nã-nã, manda passear. Homem, é que nem biscoito, perdi um, lavei oito. Isso é uma brincadeira que eu sempre faço, que eu tenho um pouco de mau gosto, mas é verdade, rima, não é? Pra brincar. Gente, manda passear, porque ninguém é obrigado a estar numa relação onde é desrespeitado, assim, na maior, na cara dura, pelo amigo e pelo parceiro. Agora, se ele também tá constrangido com... Acho que nada melhor do que vocês dois falarem com ela. E já aconteceu comigo na minha vida isso. E o que sabe que acontecia? O meu parceiro, na época, ele ficava constrangido, porque ele não tinha o menor interesse nessa pessoa. E pronto, aí tudo bem, foi muito fácil de resolver. E já aconteceu uma outra vez, que foi pior, que eu, quando descobri os dois estavam juntos e eu tava sozinha. Acontece, cuidado que acontece, mas nós estamos vivos pra isso. Ninguém tá imune das coisas. A única coisa que a gente precisa estar atento é pra se preservar, evitar sofrer além do necessário. Não vai além do necessário. Se você perceber que ele tá dando bola pra ela, se você perceber que tá rolando algo mais do que apenas um assédio por parte dela, tá havendo uma reciprocidade, se ele tá querendo ficar com ela, conversa com ele, conversa sério, cai fora agora. É melhor sofrer um pouco agora do que sofrer muito depois. Não fique numa situação que você acha não está clara pra você. Nem com ele, nem com ela. Abre o jogo, esclarece. Cartas na mesa. E aí, como é que é? Você quer? Você não quer? Você tá dando bola pra ela? Você tá dando em cima dele? E você? Você não vai aceitar isso. Concorda? Então, eu espero que, um, você esteja enganada. Dois, que ele não esteja correspondendo. Agora, se tudo isso estiver acontecendo, calma, não tem que se desesperar não. Bola pra frente, entendeu? A vida é isso. A vida é uma série de desilusões que a gente pode transformar em lições. Portanto, abre o jogo, cartas na mesa, não guarda mais isso pra você, não se envenene. Se eles resolverem, então, os dois ficarem juntos, que fiquem. Você vai pra frente, arruma outra pessoa muito melhor e, principalmente, escolha melhor as amigas daqui pra frente, tá bem? Um grande beijo, bom dia pra vocês. Não se esqueça. Fechou com você. Fechou comigo. Fechou com você.